Olá, o Novos Tempos está começando e você consegue imaginar a sua vida hoje sem as redes sociais? Difícil, né? Ao longo dos últimos anos a nossa vida tem sido influenciada diretamente por elas. Em 2016, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários. Seguindo esse crescimento, o WhatsApp também alcançou essa marca de pessoas trocando mensagens. O Instagram atingiu 400 milhões de indivíduos compartilhando fotos pelo aplicativo. São números gigantescos que mostram que a maioria das pessoas tem acesso a algum tipo de rede social. Será que elas ocupam hoje um papel central na mudança da sociedade? Através delas é possível difundir ideologias, assuntos e se expressar. Como caracterizar o poder das redes sociais? E como tudo em nossa vida, estamos atentos aos dois lados? Nos últimos anos, a nossa vida tem sido influenciada diretamente pelas redes sociais. Elas proporcionam que informações boas ou não se espalhem pelo mundo com rapidez. Em fração de segundos, elas são capazes de transformar a vida das pessoas. Podemos citar alguns exemplos recentes, como o caso do jornalista William Wack. Um vídeo em que ele fazia comentários racistas nos bastidores de um programa vazou através das redes sociais e ele foi afastado das suas funções na Rede Globo. Uma socialite brasileira também fez comentários racistas pelas redes à filha do casal de atores Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. O caso comoveu a população e uma corrente de solidariedade online foi criada. Ou o caso do garoto Joaquim. O menino possui uma doença rara e com a divulgação de vários famosos, a família conseguiu arrecadar mais de 3 milhões de reais para comprar um medicamento importado. O projeto Banho de Amor nasceu nas redes sociais e promove ações como banhos, refeições, além de cuidados relacionados à higiene e à saúde para moradores de rua. Banho de Amor começou no finalzinho do ano passado a ideia. Eu recebi um vídeo sobre um projeto social bem parecido com o nosso. lá em Recife, que a ideia era mesmo, cuidar de moradores de rua. Outro dia eu peguei aquele vídeo e mandei para vários amigos dizendo que eu queria criar um projeto para cuidar de moradores de rua de Belo Horizonte e pedi apoio deles. Quem puder ajudar, fala para a gente começar isso juntos. E aí vários amigos me responderam rapidamente dizendo que topavam e tal. Então eu criei um grupo no WhatsApp e incluí essas pessoas todas. começamos a planejar o projeto. Hoje eu tenho um grupo de saúde, jurídico, de logística, que cuida de todas as ações do projeto. Tem um grupo de estética que cuida de maquiagem, de fazer unha de moradores de uma forma geral. Tem um grupo de cabeleireiros, a gente faz cortes de cabelo, barba, cuida da estética da pessoa. Quando ele vai tomar um banho, ele recebe um kit de roupa, uma roupa limpinha, nova, que ele pode então já trocar e deixar aquela roupa suja de dormir na rua e passa a ter uma roupa nova. Ele toma um banho, que eu costumo dizer que esse banho não é um banho no corpo, ele é um banho na alma. Atualmente o grupo tem cerca de 1.100 voluntários e toda a comunicação do projeto é digital. Ele nasceu dentro do WhatsApp. Na semana seguinte a gente já estava explorando muito mídia social, Instagram e Facebook. E todos os projetos, tudo que a gente recebe hoje é divulgação em cima de mídia social. A gente posta, tudo que a gente posta na mídia social, no Instagram e no Facebook, a gente posta também dentro dos grupos do WhatsApp e pede para as pessoas replicarem. Então elas replicam os postzinhos que a gente faz. Porque a gente tem uma área de comunicação e marketing, todo mundo é voluntário, 100% do projeto é voluntário. 100%. Então a gente replica lá dentro, o pessoal da comunicação e marketing cria. Aí o pessoal está replicando dentro dos grupos de WhatsApp dele e também repassando nas mídias sociais também. Como a gente acabou de ver na matéria, a internet tem sido usada de modo intenso por diversos segmentos da sociedade, como um tipo de ferramenta capaz de congregar, disseminar e dar vida às ideias. Para conversar com a gente sobre o assunto, eu e o professor Edivar Guimarães, representante do Anima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas, Vamos conversar hoje com o Caio César Oliveira, coordenador da pós-graduação em comunicação digital da PUC Minas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Para começar o nosso bate-papo, eu queria saber se as redes sociais, elas realmente estão influenciando e transformando a vida das pessoas. Certamente que sim, porque as redes são pessoas conectadas. E à medida em que você tem uma plataforma, uma ferramenta, um conjunto de dispositivos que vá facilitar essa aproximação, essa conversa, o compartilhamento de informações, isso daí, claro, tem um potencial muito bacana, que pode e deve ser explorado. Caio, então você, daqueles que pensam otimistamente, redes sociais com smartphone na mão, significa que nós estamos criando, de fato, uma sociedade melhor? Não necessariamente. A gente tem o potencial de. Por quê? As redes são pessoas. Então, não adianta a gente ter o aparato tecnológico, ter o dispositivo, se as ideias não forem bacanas, se as atitudes não forem bacanas e não forem para o bem. Se a gente só replicar o que chega para a gente, sem olhar a fonte, olhar a veracidade daquilo que a gente está repassando, a gente não está fazendo bem nenhum, a gente está fazendo mal, na verdade. Então, depende da gente, depende da nossa interpretação, da nossa capacidade de ter uma visão crítica daquilo que chega e daquilo que a gente vai fazer ir além. E quais são as contribuições mais positivas e os maiores riscos da utilização das redes sociais? Olha, em termos de contribuições positivas, a gente tem várias. Por quê? Movimentações sociais como essa que a gente viu no VT, elas são potencializadas por causa dessas plataformas. Se a gente não considerar esses dispositivos ou essas maneiras de passar essas mensagens, às vezes a gente nunca teria acesso a essas informações. Então, nesse sentido, para fazer uma mensagem chegar a mais gente, às vezes pessoas que estão impossibilitadas de se deslocarem, então elas têm acesso a uma informação que elas não teriam, elas teriam que estar num lugar específico, num momento específico para ouvir aquela informação ou para ver aquilo. Então, com esses dispositivos, com essas plataformas, a gente tem isso. Então, é um potencial muito bacana. O risco vem junto. A coisa mais bacana é você poder colocar o que você quiser. E a coisa mais arriscada ou a coisa mais negativa é justamente qualquer um poder colocar o que você quiser, ou o que qualquer um quiser. Então, tem aí a chance de vir algum tipo de informação que não é verdadeira e isso pode se transformar em uma bola de neve. Agora, pensando no aparelho, no smartphone, com todas as tecnologias que ele coloca ao alcance das mãos, literalmente, e da nossa inteligência, o que ele está contribuindo positivamente e o que negativamente? Porque, às vezes, eu vejo que dentro da universidade, numa festa, num ponto de ônibus, as pessoas estão todas ligadas. Como é que você lê essa relação que o cidadão estabelece com o aparelho? Pois é. Ao mesmo tempo em que a gente tem aqui, ao toque dos dedos, a gente encurta distâncias, a gente dissemina informação. Por exemplo, eu peguei um flagrante de alguma coisa que eu quero mandar para a regional da prefeitura. Aí você tira uma foto e posta e marca a regional. Ou vazamento de água. A Copasa incentiva que você faça isso. Marca a Copasa no Twitter. Manda pelo aplicativo. Ao mesmo tempo em que isso acontece, se a gente não dosar o uso, a gente vai, às vezes, também se privar de um convívio social, físico e próximo, que pode ser bacana. Mas, por outro lado, a gente também tem que identificar que, às vezes, você mencionou a sala de aula. Eu vejo isso muito em sala de aula. Às vezes, é difícil a gente tocar uma aula porque os estudantes estão todos ali conversando no telefone ou no computador e etc. Não sei se é o caso da gente proibir isso. Eu acho que é o caso da gente olhar e falar assim, será que não tem alguma coisa errada com a aula para a gente estar enfrentando essa situação? Será que a aula não tinha que ser de um jeito diferente? Porque agora o contexto é outro. A gente não vai nivelar a aula por baixo. A gente vai ter que enfrentar um novo contexto. O contexto é agora o dia que está todo mundo com o dispositivo conectado na mão. Como é que a gente dá aula nesse contexto? Como é que a gente conduz uma reunião de família nesse contexto? Será que ela tem que continuar sendo daquele jeito? Porque a dinâmica social vai mudando. A sociedade está mudando. A gente está caminhando. Mas, no caso da convivência, eu vejo, às vezes, a pessoa está conversando com ela. Isso que nós estamos fazendo aqui, os olhos nos olhos, é fundamental numa convivência social. E tem gente que está reclamando que, às vezes, o smartphone está atrapalhando até o relacionamento. É. Isso é um negócio diagnóstico, sabe? De que há alguma coisa a ser considerada. Mas, não necessariamente, o relacionamento está ruim. Eu acho que é uma coisa da nossa formação. Isso ultrapassa os telefones celulares. Você vê a relação com o vendedor de loja. Às vezes, você está sendo atendido por um vendedor de loja, chega alguém e vai perguntar uma coisa para o vendedor. Ele interrompe o seu atendimento e vai atender aquela pessoa. Ou toca o telefone, ele vai atender. Vibra o telefone, você vai pegar. E aí, quebra aquela conexão. Então, é uma coisa nossa, cultural, que a gente tem que trabalhar para, enquanto está trabalhando, enquanto está numa interação social, dar total atenção a essa interação social. E a outra que espere. Ele está à distância. A comunicação à distância, a comunicação digital, ela é assíncrona. Eu não preciso estar lá falando alô o tempo todo para responder uma mensagem de WhatsApp. É diferente do telefone. Então, pode esperar um pouquinho, eu respondo depois. Agora eu estou conversando com você. Deixa vibrar. A gente tem que começar a trabalhar isso. Não quer dizer que é um erro, uma coisa, sei lá, um erro mortal. A gente está conversando, vibrou o telefone, mas o assunto já desviou um pouquinho, você começou a conversar, e aí agora eu pego a resposta, beleza, continua a conversa. Então, é só a gente se adaptar e a gente entender que a internet não é mais um espaço que a gente entra nele. A gente está. A gente está o tempo todo. Isso é legal, né? Não é mais aquele negócio, eu vou me conectar. Já está. Dormindo, você continua conectado, porque quando você acorda, olha aquele tanto de mensagem que chegou durante a madrugada. Então, a gente não está mais naquele negócio de agora eu estou offline, agora eu estou online. A gente está online o tempo todo, a gente vive online. Oi, gente, eu vou ter que dar uma pausa na nossa conversa e a gente volta daqui a pouco, tá? Não saia daí. Estamos de volta com o Novos Tempos e a nossa conversa de hoje é sobre o poder das redes sociais. E nós fomos às ruas para saber o que as pessoas têm falado sobre o assunto. Você utiliza muito as redes sociais e quais? Muitos, Insta, Face, Whatsapp. Eu utilizo Facebook, Instagram. O WhatsApp, Facebook, são as duas, né? Instagram, né? Que faz parte da coisa. Vocês acham que as redes sociais são importantes? Sim, porque é uma forma de comunicar, né? Hoje em dia a gente não consegue mais sobreviver sem essas redes, não. Depende da ingenuidade de cada um, né? Porque tem realmente muita coisa ruim. Ah, igual preconceito é uma coisa horrível. É, homofobia, no caso, isso rola muito. Tem muita coisa que a gente pede auxílio, por exemplo, alguém está passando mal, desaparecido, aparece rapidinho, a gente acha carro roubado. E a gente continua a nossa conversa com o Caio César Oliveira, coordenador da pós-graduação em comunicação digital da PUC Minas. Professor, queria começar esse bloco te perguntando se as redes sociais virtuais e os smartphones, elas contribuem para a democratização da sociedade, que a gente vê que todas as classes sociais, elas usam, né? Esses meios. Sim, a gente tem um potencial grande. Por quê? São dispositivos que barateiam o acesso à informação, à internet. Então, num contexto anterior, as pessoas tinham que investir uma quantidade enorme de dinheiro para comprar um computador e pagar uma mensalidade de provedor, etc. E agora, a prestação está um pouco mais baixa, o preço para o consumidor de um smartphone é mais baixo e telefone a gente tem praticamente mais do que um para cada indivíduo brasileiro, para cada cidadão. Então, a gente tem uma chance maior de acesso e a gente tem um potencial de proporcionar aí ferramentas de compartilhamento de informação, que esses grupos funcionem como disseminadores de informação e tal para melhorar os processos democráticos, né? Assim, eu acho que deixam as pessoas potencialmente mais informadas. Agora, Caio, outro dia nós gravamos aqui uma entrevista sobre os fake news, né? As divulgações. Eu estou pensando em termos de poder, né? Você juntou aí rede social, tem um, conforme for o seu laço, né? Um número grande de pessoas conectadas e você tem um aparelho que te possibilita imediatamente lançar, né? A informação, o que você pretende e tal. Como é que você mensura, assim, a consciência das pessoas sobre o poder que isso nos dá enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto também, né? É, o poder é enorme. O que a gente precisa trabalhar é a nossa formação enquanto cidadãos para que a gente tenha uma visão crítica sempre com as coisas que chegam para a gente. É uma coisa muito engraçada, ainda mais no Brasil, que é um contexto que a gente tem praticamente um monopólio da comunicação de massa, a gente agora, né? Agora, de 96 para cá, 95 para cá com a comercialização da internet e principalmente depois do ano 2000 e depois do ano 2007 por causa dos smartphones, então a gente está, assim, passos ou pulos, saltos cada vez mais altos e mais longos, a gente tem a possibilidade de acesso e de produção a informação que não passa por um filtro que é o filtro que alguém, um editor de jornal antes definia o que era a notícia e o que não era. Agora, cabe a gente definir. Na verdade, sempre coube, né? Só que a gente delegava isso no contexto da mídia de massa. Quando a gente vai para o contexto das mídias sociais, a gente é o próprio editor. Nós vamos editar o nosso jornal, o nosso jornal pessoal. E a gente faz essa edição nos links que a gente clica, na informação que a gente repassa, no trecho que a gente lê, no vídeo que a gente assiste. Então, eu acho que o mais importante é a gente, enquanto ser humano, enquanto cidadão, termos a capacidade de refletir em cima daquilo que está chegando. E nisso, a educação é fundamental. A formação, o conhecimento básico das regras, das leis e do que, como que as coisas funcionam. Porque, enquanto a gente ficar delegando isso para outra pessoa decidir, a gente fica mais vulnerável no caso de uma notícia falsa ser disseminada, ser espalhada. E as pessoas, elas estão cada vez mais dependentes das redes sociais, dos smartphones, a gente consegue notar isso? É. E é legal a gente ressaltar que não é uma questão de uma necessidade nova, uma coisa que foi criada com os smartphones. É igual quando a gente estava falando num contexto de telefone celular, antes deles serem smartphones. Existia a necessidade de nos comunicarmos. Era complicado, né? A gente deixar recado e liga, a pessoa não está. Então, a gente tinha sempre a necessidade de conversar com as outras pessoas. O telefone celular supriu essa necessidade. A gente tem a necessidade de estar informado, a gente quer conversar, nós somos seres sociais. Então, essas plataformas, elas suprem essa necessidade. E aí, uma coisa engraçada acontece. Como a gente tem acesso à informação, a gente começa, como um todo, a gente começa a não querer perder a informação. Então, é o medo de perder, o fear of missing out, o FOMO. Esse FOMO faz com que a gente fique ali rodando a telinha da nossa timeline, do nosso newsfeed, ali o tempo todo, porque pode ser que tenha acontecido alguma coisa e eu não tenha visto. Então, é importante que eu veja, né? Você vê aquele íconezinho vermelho ali com um alerta de 20 mensagens não visualizadas. Eu preciso ver. Deve ter alguma coisa ali. Pode ser só piada, bobagem, mas a gente quer ver, porque no meio desse turbilhão de coisas pode ter alguma coisa importante, pode ter alguém precisando da minha ajuda. Então, é difícil a gente separar as coisas, porque a gente tem a necessidade de ter acesso à informação, de saber o que está acontecendo e de compartilhar. Então, a tecnologia alimenta essa nossa necessidade. A gente, claro, tem que saber dosar, mas a informação está aí, a gente precisa dela. Então, vamos aproveitar e dar uma olhadinha nas nossas redes sociais e ver o que os internautas têm falado sobre o assunto. Gente, vamos dar uma olhada então no nosso telão para ver o comentário, os comentários dos internautas. Primeiro, as redes sociais têm um enorme potencial e estão longe de estar no limite. Criatividade é a palavra. Precisamos aproveitar esse espaço. Eu sempre defenderia as redes sociais e seu potencial de unir e aproximar as pessoas. E o último, vamos lá, a verdade é que as redes sociais eram uma coisa boa, mas que está se tornando ruim, pois é terra de ninguém. Algumas pessoas que têm seus demônios escondidos aproveitam para soltá-los nas redes sociais, que é o que a gente estava conversando, né? Dos benefícios, pontos positivos e negativos das redes sociais. Professor Caio, o que você destacaria da relação que o senhor percebe como os usuários estão tendo com as redes sociais? O que nós precisamos crescer, amadurecer, evoluir nesse uso aí da... Você elencou todo um processo evolutivo tecnológico, o que você destacaria como importante? Pois é, as redes, essas plataformas de rede social, elas são uma manifestação de uma coisa que é a internet, que é um catalisador de tudo. Então, as coisas, por exemplo, venda no comércio eletrônico, acelera, é muito mais rápido e etc. As plataformas de rede social também, elas catalisam as relações sociais. Então, a gente tem que tomar o cuidado de ter sempre essa visão crítica, de ter sempre um olhar de que não necessariamente isso passou por um crivo antes de chegar até mim. E outra coisa, de quando a gente está emitindo uma informação, quando a gente está compondo um texto, quando a gente está tirando uma foto, a gente tem que partir do pressuposto que por mais que eu esteja mandando essa foto só para você no privado, só para o seu número, ela é pública. Uma coisa, uma informação quando ela está digitalizada e você coloca ela fora do seu dispositivo, ela é do mundo, você não tem mais controle sobre ela, você não sabe o que vai acontecer. O imagem é o que a gente diz, o que a gente diz, o que a gente escreve, o que a gente faz vídeo, não tem jeito de você controlar. Agora, uma coisa que me interessa muito, nesse contexto urbano que vivemos, os movimentos sociais, um dia estava vindo uma matéria sobre o Mídia Ninja, você acha que essas tecnologias estão reinventando os movimentos sociais? Estão potencializando esses movimentos sociais, estão dando voz a quem não tinha voz anteriormente, então isso é muito bacana, você vê que com um investimento muito baixo, você consegue ter um esquema de produção de informação e de notícias e que isso vai atender a um interesse de pessoas que às vezes não estão sendo atendidas pela mídia de massa, então eu acho que essas movimentações, o jornalismo chamado por uns de independente, por outros de alternativo, essas movimentações são muito importantes e as mídias sociais têm papel-chave, porque o equipamento, um estúdio, a transmissão, a licença, a concessão, antes desencorajavam as pessoas a manifestar seus interesses e a buscar informar aqueles que são seus pares, isso começou a melhorar com as emissoras comunitárias, mas claro, não atende todo mundo e na internet você tem isso de uma maneira muito mais fácil, publicar conteúdo é praticamente gratuito. Agora, por exemplo, uma rede social como o Facebook não é só mais uma rede social, a gente vê que ela também tem passado por transformações muito grandes. É, eu acho que a gente tem que se libertar dessas amarras, por mais que eu seja um otimista e tenha uma visão positiva com relação a essas plataformas, eu acho que a gente não tem que ficar preso única e exclusivamente a elas. Rede social não é sinônimo de Facebook, que o Facebook está muito mais voltado para usar a nossa atenção para ganhar dinheiro com publicidade do que para efetivamente ligar as pessoas e conectar as ideias. Então, eu acho que a gente pode fazer uso de outras plataformas e outras ferramentas. A gente tem que lembrar que essas são empresas e que elas têm uma visão muito voltada para o lucro e no processo nós somos o produto dela e a gente tem que um pouquinho fugir disso. A internet é muito mais ampla que o Facebook, a gente tem plataformas de publicação de conteúdo, de disseminação de vídeo, de imagem que vão além e que às vezes são mais interessantes e possibilitam uma participação mais efetiva do que o Facebook. E nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu queria terminar se você elencou muito interessante um processo evolutivo internet, depois veio o telefone celular, o smartphone e tal. Como é que você enxerga para frente aí, professor, você que está ligado a essa área da comunicação, o que virá pela frente aí? Olha, eu acho que já está batendo na porta uma coisa que é muito quase palpável e não é palpável ao mesmo tempo é que são os assistentes pessoais, a gente vai, a interface vai deixar de ser a interface do toque e da tela e você vai comandar as coisas, os seus dispositivos, vai compor uma mensagem, vai escutar sem a tela, sem a necessidade disso. e isso vai potencializar ainda mais a comunicação, vai potencializar a troca, porque você não vai precisar agora estar mais única e exclusivamente olhando para uma tela enquanto você faz alguma coisa. Outras amarras serão libertadas. então, porque virá muita coisa por aí, nos desafiar. a gente tem que estar preparado porque os desafios vêm de todos os lados. Caio, muito obrigado pela sua presença aqui e enriquecendo novos tempos. Obrigada, Caio. Obrigado. A consciência, a inteligência, a habilidade, a liberdade e a vontade nos tornam capazes de escolher o caminho a seguir. Isso significa que somos ambivalentes, ou seja, capazes de praticar o bem, o mal, cuidar ou destruir, ajudar ou atrapalhar. Tudo em nossas mãos se torna ambivalente. Com as redes sociais e os smartphones, não poderia ser diferente como mostramos no programa de hoje. Por isso, precisamos investir continuamente na educação, na reflexão crítica e autocrítica. E para sermos responsáveis e superar a ingenuidade diante do uso das coisas ou das ações que podemos praticar. E você, o que pensa sobre essa temática? Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Ana Carolina. Obrigada, professor. E o Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e o Anima, Sistema Avançado de Formação da PUC-Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá! E o Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas. E o Novos Tempos